Olá, bem-vindo ao primeiro curso de Blueprints específico para arquivis. Esse curso vai mostrar a você, artista 3D ou arquiteto, o que você precisa saber de Blueprints para aprimorar ainda mais suas apresentações de arquitetura, trazendo interatividade para elas. O curso é composto por 70 vídeos divididos em 18 módulos, totalizando aproximadamente 27 horas de conteúdo, já totalmente gravado utilizando a Unreal Engine 5 Early Access. Tudo planejado para que você vá evoluindo os conhecimentos gradativamente, conforme as Blueprints ficando mais complexas. Iniciaremos pelo básico, falando sobre o que é Blueprint e para o que ela serve. Depois, já partiremos para a prática. Criaremos desde Blueprints mais simples, como os diversos tipos de portas que o personagem pode interagir na apresentação. Criaremos nosso próprio First Person exclusivo, a partir do zero, incluindo as interações com objetos da cena e a função de zoom e autofocus, que são bem interessantes para arquivis. Explicaremos as interações entre Blueprints. Criaremos Blueprints para mobiliários para que o personagem interaja diretamente. Criaremos luminárias, toca-discos, torneiras, fogão, TVs, tudo com som, vídeos e movimento. No curso, também abordaremos menus personalizados, com recursos avançados para a interface do usuário e também os menus flutuantes para o personagem interagir na própria cena. Teremos um módulo específico para falar de troca de materiais, troca de cores e troca de objetos. Nesse módulo, abordaremos várias técnicas de como realizar essas interações e qual a melhor técnica para cada Blueprint específica. Além disso, mostraremos como criar uma Blueprint para controle do sol, de acordo com o dia e horário, aproveitando os novos recursos da Unreal Engine 5. Por fim, criaremos um belíssimo e eficiente Minimap, para você incluir nas suas cenas, construído todo utilizando referências matemáticas para posicionamento do personagem. Para seguir o curso, você não precisa ter nenhum conhecimento prévio em Blueprints, ou qualquer linguagem de programação, pois começaremos bem do princípio e evoluiremos gradativamente, passando por Blueprints mais simples até mais complexas dentro do universo da Arquivis. O curso não é apenas um tutorial de criação de Blueprints. A ideia principal é você entender todo o conceito por trás da criação para que você consiga aplicar em qualquer projeto de Arquivis que você deseja, usando a sua criatividade e também focado no seu mercado de atuação. O curso não é voltado para games, apenas Arquivis. Porém, caso você se interesse por esse universo, ele te dará uma excelente base para você avançar para a programação em Blueprints avançadas para games. E é isso, pessoal. Espero realmente que ele seja útil para aprimorar seus conhecimentos dentro do universo da Unreal, e que te ajude a crescer muito mais profissionalmente. Preparado para dar esse passo além e incrementar ainda mais suas apresentações? Então vamos lá! Te vejo nas aulas! Te vejo nas aulas!